Obrigado, estão a ouvir bem? Bom dia a todos. Obrigado, professor Virgílio. Vou falar-me dois minutos do Madden Park, depois vou-vos passar uma apresentação sobre alguns temas e depois vão estar aqui cinco pessoas a falar. São dois ex-alunos da faculdade, já com os seus projetos, com as suas empresas com mais de 5 e 10 anos criadas, mais séniores, e depois dois colegas vossos da cadeira do ano passado, que já lançaram os projetos, que é a Epimed e a Wishmood. Também vem cá apresentar os projetos e explicar um bocado o que é que eles passaram, como é que foi, como é que foi essa transição. Sobre o Madden Park, muito rapidamente, a incubadora de empresas que está ali do outro lado da rua, um edifício verde e branco, quem é que conhece? Alguém conhece o edifício daquele lado? Pronto. Tem poucas placas, mas é uma incubadora que tem cerca de 40 empresas instaladas, vão rodando todos os anos, 5, 6 mudam, e damos apoio aos projetos para arrancar. Precisamente são projetos que saíram aqui da faculdade, ou de investigação, ou de doutoramentos, ou alunos, ou ex-alunos, e portanto temos um programa de acompanhamento, e que nos primeiros anos ajuda as empresas a avançarem. Sobre o Madden Park, não vou falar muito mais, depois também falarei quando os convidados chegarem. Queria-vos só passar algumas mensagens, que têm a ver com o que a cadeira estão a ter, e com o ser empreendedor, ou com o empreendedorismo. E as mensagens são estas. Essencialmente, vou-vos tentar despertar para estarem mais atentos. Eu sei que todos estão a tirar o vosso curso, e a engenharia e a vossa tecnicidade é o que vocês estão focados, mas eu costumo sempre dizer que foi... eu tirei o curso em Coimbra, demorei 10 anos, foi mais do que devia, mas também aprendi isto, foi... aproveitei tudo o que lá estava, e aproveitei todos os outros estímulos e todos os outros inputs que me também desenvolveram, não só tecnicamente, mas como pessoa e como trabalhador. E hoje em dia sei o que isso é importante. Vou-vos falar um bocado disso, primeiro da criatividade, depois da questão da intersecção, como isso é diferenciador, e nós somos um país excelente nisso, porque temos aqui uma intersecção de muitas coisas, sobre a facilidade e a oportunidade que hoje em dia vocês têm para trabalhar, para lançar empresas, para viver, que têm a ver com a conectividade. Eu quando cheguei em Coimbra, não havia telemóvel sequer. Quando fui estudar, eu falava com os meus pais duas vezes por semana, de uma cabine telefónica. Vocês hoje em dia sabem qual é a diferença. E portanto, isto num espaço de 20 anos mudou tudo. Estamos a falar de 20 anos, é um processo muito curto. Depois falar de Lisboa, também do foco das coisas que aqui estão, de como há mais oportunidades agora e depois o caso então dos convidados. Muito rapidamente, sobre a parte da criatividade, eu queria falar sobre esta... Isto é uma imagem do nosso cérebro. Está animada, mas isto é o nosso cérebro. Ou seja, nós temos um lado esquerdo que é mais matemático, que é mais pragmático, que é mais analítico e temos um lado direito que é mais criativo, que é mais estimulado, não tanto pelo pensamento racional, mas mais pelas emoções. E portanto, isto dá-nos competências diferentes. E dá-nos diferentes porquê? Porque nós utilizamos... Utilizamos o cérebro de maneira diferente. Ou seja, nenhum de nós, o cérebro está dividido nestas quatro partes. Portanto, o lado esquerdo é o saber e o fazer e o lado direito tem a parte do criar e do sentir. E todos nós temos a utilização diferente destas quatro partes. Ou seja, a porcentagem com que cada um de nós utiliza estas partes do cérebro não é igual. E é isso também que nos distingue. E por isso há pessoas que são mais pragmáticas, outras que são mais complexas, mas também mais criativas. Portanto, há toda essa mistura. E são estes, essencialmente, as características de cada um desses lados. Ou seja, o lado esquerdo é mais analítico, mais matemático, é também mais organizado, e cabe-se ser mais minucioso. E o lado direito é mais criativo, mais artístico. E não sei se conseguem ler ali em baixo, é a parte mais emotiva, mais intuitiva, e até mais espiritual. Isto, como é óbvio, não sei se muitos já se aperceberam conforme foram vendo, há uma diferença desta utilização por sexo. Ou seja, há vários estudos e os homens usam mais o lado esquerdo do cérebro e as mulheres mais o lado direito. E depois tem a ver também com as nacionalidades. O slide anterior estava trocado de esquerda e direito, não sei se viram em baixo. Era só para testar a vossa atenção. Também tem a ver com os países. Os países mais do norte, os países, costumamos dizer que são mais produtivos, são mais organizados, usam mais o lado esquerdo do cérebro, são mais metódicos. E os países latinos e os países do sul usam mais o hemisfério direito, somos mais emocionais. Eu costumo contar sempre por uma história, e isto não é, atenção, que isto não é apenas uma análise abstrata. Isto foi desenvolvido em vários estudos que estudaram o funcionamento do cérebro. Como é que isto estuda? Estuda-se por ondas de frequência, ou seja, conforme a atividade do cérebro, é mais de um lado ou do outro, consegue-se perceber. Não se consegue saber porque é que funciona assim, isto é a maravilha da ciência que ainda não chega lá, mas sabe-se que é assim. Eu costumo contar sempre uma história que quando houve... O que é que se lembra do Euro 2004, cá em Portugal? Já eram nascidos e já haviam televisão e essas coisas. Está bem. Quando há um Euro, a UEFA, UEFA ou FIFA, agora não sei, quem organiza costuma levar sempre a equipa para o país, para organizar, e aquilo a sede é na Suíça. Então quando eles vieram para cá, trouxeram cerca de uma equipa de 20 pessoas, lá de organização, e contratam sempre localmente um staff que pode apoiar, e contrataram 40 portugueses, mais ou menos. Estou mesmo a imaginar que aquilo nos primeiros tempos foi o caos. Eram os suíços, os alemães e os holandeses muito organizados, reuniões a horas, tudo muito esquematizado, e os portugueses saíam para o café, demoravam mais no almoço, nunca chegavam a horas, saíam mais tarde. E aquilo começou até a começar a haver um bocado de confusão. Nos últimos meses, nos últimos dois meses, começaram a haver muitos problemas de organização, aquilo acabou por ficar tudo um bocado em cima da hora. E foram exatamente os portugueses que conseguiram resolver quase tudo, porque, como ia almoçar juntos, conseguiam trocar coisas entre setores, se fosse preciso à noite, iam de Coimbra ao Porto, ou de Lisboa ao Porto, entregar materiais, buscar coisas, trabalhar a noite toda. E, portanto, foi aquela parte criativa do desenrasca que acabou por correr bem. O Euro foi um dos principais, foi premiado, foi uma das, o Euro em Portugal foi um dos principais eventos que eles foram premiados. A conclusão disto, e só para perceber estas diferenças, é que, no fim, a UEFA levou a equipa toda para a Suíça. Ou seja, a equipa que organiza eventos da UEFA é a equipa constituída maioritariamente por portugueses que trabalharam cá. E, portanto, tem a ver com eles também reconhecerem, apesar de serem mais organizados e mais metódicos, reconhecerem a qualidade e como era importante também ter outras pessoas com outras funções para estimular as suas organizações. E é um bocado isto que eu quero passar nesta parte. É, nós temos lados mais, trabalhamos mais. E temos a estimular os outros para também conseguirmos ser mais competentes e termos mais valências. Eu também dou aula hoje no IAD, que é uma escola de design, e eu, ao oposto de vocês, essencialmente aqui, como é óbvio, até pelo que estudam, são mais, não diria, num pensamento matemático, mas mais lógico, daquele lado são criativos e às vezes a lógica ali não existe sequer. O que eu estava a falar há pouco tem a ver com aqueles quatro quadrantes. Ou seja, a maioria das pessoas só usa dois daqueles quadrantes. E só 3% é que usa os quatro. E este tudo foi feito nos Estados Unidos e esses 3% representam quadros de chefias de equipas. Não quer dizer que sejam chefes de empresas ou gestores de empresas ou líderes. São chefes de equipas, são pessoas que lideram equipas. E, portanto, tem a ver com essa capacidade também de juntar diferentes competências. Eu sei que vocês até agora não estão a acreditar muito nisto. Por isso, quero que vamos fazer um jogo, até para vos acordar. Eu quero que vocês digam em voz alta a cor da palavra. Não é o que está lá escrito, é qual é a cor da palavra. Está bem? Vá, começa tudo em voz alta. Amarelo, azul, verde. Não está a ouvir. Você está tudo a dormir. Quero que digam outra vez todos a cor da palavra, mas mais alto. Verde, vermelho. Sabe o que é que está a acontecer? O vosso cérebro, a parte de esquerda, está a ler a palavra e a parte de direita está a ver a cor da palavra. E entra em conflito. Quem é que conseguiu dizer tudo certo? Não é fácil, pois não? E, portanto, isto tem a ver com a forma como o nosso cérebro, para o mesmo objeto, olha de diferentes maneiras. Há uma parte que olha para a parte física que está lá e outra olhou para a cor. Isto tem a ver com esta parte. E aquelas duas pontes que estão ali também não estão ali por acaso. Porque o nosso cérebro, além de ter esta complexidade que é de dois lados com que olha a vida, depois não tem só, imagina, tem só uma ponte de 25 de Abril que junta as duas margens. Porque é assim, porque há uma pequena ligação que faz a comunicação entre os dois lados do cérebro. E como óbvio, quando está mais consternado, funciona pior. Quantos de vocês é que já tiveram ideias ou acordaram de manhã com uma solução para qualquer coisa? Não é? Não é normal. À partida não estávamos a pensar naquilo. A questão é que tem a ver com o cérebro baixou a intensidade de comunicação durante a noite e os dois lados do cérebro comunicaram mais. E, portanto, tem a ver com essa facilidade. E tem a ver com esta explicação. Ou seja, quando estamos em períodos de baixa atividade, o cérebro baixa. É como se fosse a ponte de 25 de Abril. O trânsito baixa e a ponte funciona melhor. E, portanto, isto também tem a ver com o exercício. Também temos que ter, às vezes, que é quando estamos mais cansados ou mais estressados. Fazer uma pausa, às vezes, é melhor para arranjar uma solução. E, por isso, cada vez mais as empresas apostam em programas de relaxamento e de pausas no trabalho para também terem essa percepção. E, portanto, isto tem a ver com o que eu dizia. Tem a ver com essa ligação dos dois lados. Só para vocês acreditarem mesmo que existem estes dois lados e que vocês olham de maneiras diferentes para o mesmo objeto, eu quero fazer um jogo com vocês também. É só mais este. O que eu vou botar ali é duas equipas a passar a bola, duas bolas de básquet entre elas. Tem uma equipa de branco e uma equipa de preto. Ok? E elas vão passar... Cada uma tem uma bola e vão passar a bola entre elas. Eu quero que vocês contem em voz alta, mas desta vez contem mesmo todos, que é para acordar. Quantos passos é que a equipa de branco vai fazer entre eles? Ok? Dúvidas? Se a apresentação não saísse daqui... Ok, vamos contar. Um, dois, contem. Quanto é que eram? Ok. Alguém viu lá uma coisa estranha? Só houve quatro pessoas que viram uma coisa estranha? O que é que vocês viram? Vamos ver outra vez. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? O que é que tinha visto aquele urso, aquele macaco a passar? O que é que tinha visto aquele urso, aquele macaco a passar? O que é que tinha visto aquele urso, aquele macaco a passar? A resposta é do thirty. Mas... O que é isso? O que é que tem visto aquele cacao? que normalmente numa escola de engenharia que é o que tem que ser mais trabalhado porque o outro lado vocês já o trabalham obrigatoriamente pela vossa característica Vamos passar à segunda parte que tem a ver com o efeito Médici O que é isso do efeito Médici? Os Médici, isto é um bocadinho de história, mas porque isto está tudo ligado foram uma família que no século XV em Florença porque queriam ter mais poder acharam que a forma de terem mais poder era criar conhecimento e para criar conhecimento o que eles fizeram foi contratar todo o tipo de cientistas, artistas criativos que existiam na altura estamos a falar do século XV portanto as pessoas eram mais difíceis de juntar não havia universidades como há hoje, não havia contacto e o que eles pegaram foi mesmo foram pela Europa toda contratar os melhores poetas, filósofos, cientistas pintores, arquitetos e juntaram-os todos em Florença para criar conhecimento, para criar ideias novas isto é só o início ao Renascimento foi uma das épocas de mais florescimento da Europa e portanto aquilo não apareceu por acaso apareceu porque houve alguém que juntou pessoas de várias características para juntos conseguirem desenvolver mais na altura a Europa isto tem a ver com mais uma vez com este cruzamento de disciplinas e com o cruzamento de pessoas que têm um background diferente e esse é um desafio também vocês quando saírem daqui vão trabalhar em empresas que vão se misturar com pessoas de backgrounds diferentes quando criarem o vosso projeto se criarem, quanto mais backgrounds diferentes tiverem melhor e cada vez mais estes backgrounds diferentes permitem-nos também ver o mundo e ter ideias de outra forma e esta intersecção também tem a ver com a parte cultural e cada vez mais fala-se desta diferença entre raças e com esta nova política nos Estados Unidos e uma das coisas que eu já vou falar à frente que tem a ver com os portugueses foi sempre a capacidade de intersecção e a capacidade de misturar raças mas ainda antes de falar isso eu queria só mostrar este vídeo que tem a ver com isto é um anúncio de uma publicidade mas tem a ver com as nossas raízes quantos daqui é que são portugueses? vocês têm certeza que são 100% portugueses? quem é que tem a certeza que é 100% portugueses na família? já estão menos, não é? vamos só ver este vídeo que foi feito com o estudo do DNA para perceber de onde é que vêm as nossas raízes também eu sou orgulho de ser inglês eu sou orgulho de ser inglês minha família tem servido e defendem este país e foram para o país para este país eu sou muito patriota sobre o Bangladesh eu sou 100% de Islãnigia definitivamente é uma casada de curva de minha mãe em uma tradição de curva de clave nós somos apenas portugueses então é isso eu acho que somos provavelmente o melhor país do mundo se eu sincero pense em outros países e outras nacionalidades do mundo são alguns que você não sente que você vai continuar com bem ou que você não goste particularmente? Alemanha eu não fico de Alemanha você pode pensar que eles são um pouco particularmente em India e em Pakistan provavelmente porque o conflito eu tenho esse lado de mim que eu não gosto de turquês não é o povo mas o governo mas o francês não é só o best é só o fato eu sou mais importante do que você eu não conheço você mas em minha opinião eu sou forte e eu sou mais importante do que muitas pessoas como você se sente sobre a jornada baseado em seu DNA eu não sei o que você pode dizer eu não sei o que você pode dizer Um pouco de espetáculo. É um pouco de espetáculo. A história de você está dentro da túa. O que vai me dizer? Vai ser, oh, sim, você é francês. E, espera, sua grand-parents são francês. E, espera... 100% Bengali. Solidar aqui. Eu sou cubano. Você vai me dizer que eu sou inglês? Como eu disse? Jai, você pode ir para nós? Eu estou um pouco nervoso, eu tenho a dizer. Então, você está listo para descobrir os resultados? Você pode ler isso para nós, por favor. Oh, olha para mim. Oh, meu Deus. Wow. I didn't expect that. All of them. Wow. No. No. Caucasus? Que era turquês? Sim. Neste, useis ouro. Esают europeus. Portugal, Portugal, Italy, Greece eșt ochre. 32% British? ペ然後. Great Britain, 30%. 5% moers. Eu corrijo na Irine rehab. Sim. Em 1% muslim. Great Britain, 11%. Be sure esses resultados foram mine? Excellent Europe. Sverige. Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as a pure race? In a way, we're all kind of cousins in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin. In this room. Turn around and guess who it is. Laj? What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? Did you know that? I didn't know I did. It's like... My heart's pounding right now. I swear to God. Laj? 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 começou a mistura, e depois também temos a intersecção que Portugal fez no mundo. Se vocês virem ali pelo território de Portugal, já passaram romanos, cristãos, árabes, novos cristãos, templários, franceses, espanhóis, ingleses, africanos, brasileiros, imigrantes de todo o mundo e imigrantes de leste. Nem todos os países têm esta diversidade e tiveram esta vantagem de passarem por cá e integrarem-se tão bem todas estas culturas. Por exemplo, há esta história, e quem estuda os nomes diz isto, que todas as pessoas que têm no nome o nome de uma árvore, Carvalho, Pereira, Oliveira, têm a ver, porque têm raízes judaicas, porque foi quando os cristãos foram descendo por Portugal e foram invadidos do Sul, o pacto que fizeram com os judeus foi vocês podem ficar, mas têm que mudar o nome, família. Então têm que pôr os nomes de família e na altura puseram de árvores. E, portanto, isto é o que os cientistas que estudam os nomes dizem. Mas à partida a vossa ascendência vem, já têm uma mistura, podem nunca ter saído de Portugal a vossa família, mas têm uma mistura porque houve outros povos que estiverem em Portugal. E, portanto, esta também é uma vantagem nossa. E se falei há pouco do cérebro, estamos agora a falar de outro tipo de misturas. Já não é o lado esquerdo e o lado direito, mas é uma mistura de raízes e de culturas. E nós, nisso, como portugueses, temos sempre essa vantagem. Como eu falei há bocado da história da UEFA, foi a facilidade com que os portugueses também se integram e que vão aos outros países e que, quando chegam lá, conseguem interagir, que também a equipa foi para lá, porque depois eles vão à França, vão à Holanda, vão onde for e são sempre uma equipa que consegue bem integrar-se. Só para vos passar também um pouco da história que Portugal tem, o chá, todos achamos que o chá é inglês, não é? O que é que acha que o chá é inglês? A hora do chá, o tea time. O chá, essencialmente, foi uma rainha portuguesa, quando foi para a corte inglesa, que levou a tradição do chá que veio do Oriente, e do Oriente nós trouxemos para a Europa, e depois foi essa rainha portuguesa, quando foi para a corte inglesa, porque casou com o rei inglês, que levou a tradição do chá. E, portanto, o que o mundo acha que é uma tradição inglesa, fomos nós que levamos. É como a tempura. Quem é que já comeu tempura japonesa? Ou chinesa? A tempura foi, na altura dos descobrimentos, era uma técnica que se usava nas caravelas para conseguirem cozinhar até mais tarde e os alimentos aguentarem mais tempo. E, portanto, isso é mais uma mistura que fomos nós, portugueses, que levamos da Europa e foi uma técnica que tínhamos nas caravelas, que levamos para o Oriente e depois lá ficou famoso porque foi utilizada lá. E, portanto, estamos aqui a falar só de pequenos casos, mas que têm a ver com esta capacidade de intersecção. Vou só passar um vídeo também porque, na altura em que, há uns 2, 3, 4 anos, se falou da crise em Portugal e que fomos muito criticados na Europa, ou uma agência de velocidade que fez este anúncio, que também gostava que vissem. A crise em Portugal Portugal Crisis Taxes Deficit Croica Como você identifica este país? A. Como um país em crise B. Como um lugar para crescer C. Como um país para vender E se você Strategia Sofá C. Como um país Néros Os vídeos ar Michael Phelps beat world records with Portuguese swimsuits. In the production and transformation of cork and in wind farms and renewable energy, we are world leaders. The quality of the Portuguese hotel industry makes travelers around the world happy. We are the biggest air service provider between Europe and Brazil. Portugal is in the front line in productivity in the automotive sector. And Brazil trusts us with their investments. The trendiest and sexiest toilet paper in the world is Portuguese. Millions of families buy at made-in-Portugal shopping centers. We provide solutions for NASA. We compete in the global GPS market. And we are distinguished in interaction technology. We stand out internationally in the production of clothing, footwear and packaging in hard plastic. Our construction companies have achieved international ground. And we have companies with a lot of speed. Portugal is a doorway to Angola and Mozambique. A market that is growing at 8% with 14 million consumers. Where we rely on one of the most dynamic oil companies for the development and production of oil and gas. We have the world's 11th largest maritime area. Four international airports. One of the world's most modern and developed road networks. Portugal has increased its competitiveness and competence, which allows for a better relationship between qualified manpower and cost. We are in 30th place out of 182 on the world list for the best countries to do business with. Economic relations between Portugal and Spain constitute a strong and growing Iberian market. Together, we are a major pair set out to conquer the world. Many countries already trust us. However, the new emerging market also sees Portugal as a doorway into Europe and the future. Foreign direct investment has increased and currently exports represent 36% of the Portuguese GDP, which certifies the competitiveness and quality of the products made in Portugal. Portugal is one of the most global and peaceful nations in the world. Portugal is also the best place to work. From research to culture, the examples speak for themselves. Portugal is also the best place to work. Portugal is also the best place to work, but also, without a doubt, the best place to live. The World Travel Awards distinguished Portugal as the best European golf and beach destination. And we made waves in the surf world, too. Fado was regarded as intangible world heritage by UNESCO. Portugal is unique because of its famous red wine. And great olive oil. And the best codfish in the world. Fantastic coffee. And the delicious pastéis de bale. 273 million people on all continents speak Portuguese. This is why we believe that Portugal is the place to invest, to work, to live. How do you identify this country? A. As a country in crisis. B. As a place to grow. C. As a country for sale. Portugal. The place to grow. Ok. É apenas alguns exemplos de como um país, mesmo pequeno, consegue ser líder mundial em algumas coisas, até na produção de azeite, que é uma coisa que precisa de área, e nós mesmo com pouca área conseguimos fazê-lo. Mas também é uma prova como conseguimos vender para todo o mundo e estar em todo o mundo. E, mais uma vez, temos outra vantagem ainda que vem dessa intersecção, que tem a ver com o mundo lusófono. A língua portuguesa é a sexta língua mais falada no mundo. E, portanto, esse é um potencial, que apesar de cada vez mais o inglês ser a língua padrão, mas depois nos negócios, na conectividade, no trabalho do dia-a-dia, o português cada vez é uma língua mais numerosa e mais espalhada por todo o lado. Eu não vou passar o vídeo, mas isto é só uma imagem. Isto é uma das revistas que é monóculo, de maiores tendências, e foi uma capa de há dois anos, ou há um ano e pouco, a dizer que a língua portuguesa há de ser uma das línguas dos negócios do futuro. E, portanto, falar da Portugalidade e da forma como estamos em vários pontos do mundo como uma vantagem para quem faz negócios em Portugal ou a partir de Portugal. E essa é outra vantagem que tem a ver com essa capacidade também de integrarmos. E, portanto, aqui a juntar ao primeiro, que era a criatividade, que é uma coisa que nós podemos estimular, mas que já temos, também conforme fomos vendo, é este valor diferenciador que nós temos, que é a capacidade de intersecção. E, portanto, é uma vantagem que também temos como povo. Porquê é que isto é importante e, por exemplo, para um empreendedor, porquê é que isto impacta? Tem a ver com as condições que hoje em dia existem. E queria-vos falar deste conceito, que é o mundo é plano. O mundo é plano é um livro de um famoso jornalista americano, o Thomas Friedman, que viajou à Índia na altura que rebentou a bolha. Vocês estavam aí, bem, há uns 10, 15 anos, estavam a começar a estudar. Mas foi perceber porquê é que, de repente, a Índia e, especialmente, o Oriente, estavam a ganhar tantos serviços nos Estados Unidos. E tem a ver com, antes do Vasco da Gama ir à Índia, também na Índia, dizia-se que o mundo era plano. E, quando o Vasco da Gama lá foi, conseguiu provar que o mundo era redondo. E ele quase a brincar, quando escreveu o livro, foi... Não, o mundo, afinal, é mesmo plano. No sentido de que estamos todos ligados neste momento. E ele explica, também, porquê é que ficamos ligados. Isto é, também, para perceberem um pouco da história e como é que as coisas aconteceram e vão alterando. E tem a ver com a revolução da internet. Como eu disse há bocado, eu, há 20 anos, quando fui estudar, não tinha o telefone, o telemóvel. E, quando entrei no primeiro ano da faculdade, tive a minha primeira mail, que era uma coisa na faculdade, que era um servidor da faculdade, que aquilo mal se usava. Tinha-se que ir aos computadores para perceber. E, portanto, a internet não existia sequer. Foi para aí no quarto, quinto ano, começamos a usar os primeiros apontadores, muito maus, muito difíceis de trabalhar, com muito pouca informação. E, portanto, isto foi há 10, 15 anos atrás. E toda esta conectividade, este mundo plano que agora existe, é algo muito recente e que está quase ainda a começar. Mas também é um mundo de oportunidades. E, portanto, vocês juntarem a criatividade, a cabeça da intersecção e ainda aproveitar estas oportunidades, tem aqui um manancial que podem explorar. Não vou falar disto, depois vocês podem ver, vou-vos só mostrar um vídeo que fala um pouco de alguns números de como mudaram nos últimos anos. Estamos a falar de 98, 95, foi no momento em que começou-se a ver esta revolução. Aum. Amém. 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 Ok. São números, principalmente aquela evolução de, para mim, a audiência dos 50 milhões, a televisão demorou 38 anos e o Facebook, ou o Google, ou o que foi, demorou dois anos ou meses. Isto tem a ver com esta facilidade que o Mundo Plano trouxe, que é a conectividade. E, portanto, juntam a criatividade, juntam a capacidade de intercessão, e o que isso nos traz de bom, e juntam esta oportunidade que é a conectividade. Ou seja, hoje em dia podem falar para o mundo todo, podem ligar-se ao mundo todo, e o mercado já não é só a loja da rua ao lado, não é o país, mas é o mundo. E cada vez mais tem essa facilidade de fazermos negócios e ligar-nos ao mundo. E agora vou falar um pouco de onde nós estamos, Lisboa. E tem a ver também com esta questão, com outro conceito, que é o Mundo Blended. Portanto, isto vem do marketing, este conceito, mas tem a ver com o Mundo Blended é, no fundo, um mundo que junta o online e o offline, um mundo que junta a conectividade com as pessoas reais. E, portanto, isto também é uma vantagem e uma característica que esta conectividade traz. Tenho aqui, já volto ali atrás, isto são números da relação dos portugueses com as redes sociais. E estamos a falar que 4,3 milhões, isto era dado de 2010, portanto, imaginem, há sete anos atrás já era assim, 4,3 milhões já utilizavam as redes sociais e 97% já tinham conta no Facebook. Ou seja, estamos todos ligados e a facilidade de comunicação e de chegar hoje é simplesmente muito mais fácil e muito mais, vamos chamar-lhe, direta. Isto traz coisas boas, e acho que é este vídeo que tenho a seguir, mas também traz coisas mais desafiantes. A primeira coisa é que todos são competidores neste momento, ou seja, se há 10 anos ou há 15 vocês formavam em Portugal, tiravam um curso e a vossa competição, que era no mercado de trabalho, que era quando criasse uma empresa, eram os colegas de curso, hoje em dia já é os colegas de qualquer lado do mundo que vêm trabalhar e que vêm para cá e vocês vão para qualquer lado. E, por outro lado, também as gerações futuras estão muito mais preparadas para este desenvolvimento. Vocês já nasceram a trabalhar com computadores e com internet, mas os miúdos de agora, que nascem agora, que são bebés com 4, 5 anos, trabalham ainda melhor e estão ainda mais preparados. e quando eles chegarem à faculdade vão ser ainda mais expertos nessas áreas. E, portanto, esta mistura também tem esse desafio. Vou só passar-vos aqui um anúncio que tem a ver também com essa facilidade e com essa facilidade de trabalho. Olá, boa tarde. Gostaria interessado numa pequena demonstração? Sim, sim. Sim? Eu vou então chamar um colega de profissão. Estás a ajudar? Quer-me ajudar? Estou a explicar-me lá. Então, a primeira novidade do suito é a password. Hoje temos os mosaques dinâmicos que nos permitem personalizar a nossa página do Michel. Então, se quisermos, estamos a ver com o que fazer. Tchau. 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 Eu acabei de fazer essa demonstração. Eu acabei de fazer essa demonstração. Tchau, tchau! 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 E Lisboa tem também, aquilo que tínhamos falado há pouco, essa capacidade de ir para fora, que é uma nossa cultura, mas também capacidade de receber. Eu vou mais uma vez passar um vídeo, assim vocês também não vão adormecendo, que tem a ver com testunhos de investidores e de empreendedores que vieram lançar os seus projetos em Lisboa. Tchau, tchau! 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 Angelo, Lisboa e Portugal têm muitos avanços principais. O benefício de estar em Lisboa é que eu posso ter um ótimo sistema de apoio. Lisboa é um ótimo lugar para começar um negócio. Ele tem uma qualidade incrível, tem muito bom weather, é um ótimo lugar para viver, e também é um ótimo lugar para encontrar talento. Você pode encontrar engenheiros, talentos e talentos em todo lugar. Dentro da Europa, os portugueses têm a tradição como viajantes globales, têm sido extremamente kind e open para os alegrados. Você pode estar em mesmo lugar com a qualidade de vida, e você tem tudo que você precisa para fazer um negócio aqui. E tem uma sensação especial. Quando você camina por essas estrelas, com todas essas pequenas empresas, e tem uma atmosfera muito relaxante. É só como um postcard, eu moro em um postcard. Eu não poderia ter podido isso. Os pessoas aqui foram fantásticas. Todo mundo está tão acionado, tão amigável, e eu não poderia ter esperado algo assim na Europa. Não é muito tempo que você tem um capital, onde toda a vida está acontecendo, e você tem o oceano em 15 minutos, 20 minutos. É por isso que aqui é possível fazer muitos esportes, especialmente esportes, como surfar, surfar, fighting. É excelente de luz na cidade. Porque é sorronto de água. Eu já vi de tudo sobre o ambiente. Todo mundo fala sobre o ambiente. Todo mundo fala sobre o ambiente quando eles estão aqui. Coisas só chegar todos os dias. Coisas me preocupanças ao mesmo tempo. O que me exigiu de Lisboa algo é o grandes apoio de esportes para os alegrados que vieram começar a criar as empresas. Eu queria agradecer à particular Investe Lisboa, que é sempre muito importante. Então, nós temos acesso a fundos de fundos de capital, nós temos acesso ao sistema europeu de grantas. E todos os que eu conheço, eu encontrei open-minded e prontos para ajudar. Quando você come to Lisboa, você pode encontrar pessoas boas pessoas com muito bons habilidades e com muito bem rendimento. As pessoas têm habilidades incríveis, como o Silicon Valley. Você pode entrar em um ofício e abrir uma empresa em uma hora. E isso é algo incrível, porque eu não encontrei que eu não encontrei esse conceito em qualquer lugar em todo o mundo. Eu acho que Lisboa é uma completa completa. Você tem tudo isso e ainda não é muito caro. Então, combina uma localidade com uma boa qualidade de vida, você não pode realmente conseguir a melhor condição. Se eu tiver um pouco de dito para alguém que está começando um negócio, seria de absolutamente considerar Lisboa. Olha lá atrás. É santa, é santa, é santa e você tem uma boa vida. Eu recomendo. Portanto, estamos a falar também aqui de pontos que, se calhar, nós não é valorizamos, mas que estas pessoas que vêm de fora valorizam. E, portanto, queria juntar à criatividade, à intersecção e à conectividade esta vantagem que Lisboa tem. E queria ainda antes que os convidados já chegaram todos e ainda antes de passar-lhes a eles, que será a sexta parte, que é a motivação empreendedora, queria-vos falar só deste conceito da Calda Longa e que tem a ver também, mais uma vez, com as oportunidades que vocês, quer como trabalhadores, mas especialmente aqui nesta disciplina mais no conceito de empreendedores, que podem explorar. Um dos efeitos da tal conectividade, da facilidade de intersecção, da facilidade de chegar a todo lado, é este efeito da Calda Longa. Este efeito da Calda Longa tem a ver, podem ver aqui, com o desenho de um dinossauro. Antes de haver esta conectividade e dos mercados serem tão mais fáceis a ligar, só existiam os produtos mais genéricos, os que se vendiam em grande escala. Ou seja, aqueles produtos que era fácil vender, que era difícil vender, mas que apenas conseguia vender em formas físicas. Por exemplo, a música só se vendia em CDs ou em vinis e tinha-se em nas lojas. Hoje em dia, conseguimos ter muito mais acesso à música. Portanto, a Calda Longa tem a ver com este conceito, que agora já não temos só acesso àqueles, vamos chamar-lhe, principais produtos que se querem vendidos em grande escala, mas temos acesso a mais milhares de produtos que antes não conseguiam nunca ser comercializados. Estamos a falar, por exemplo, aqui, com exemplos práticos, vocês conseguem ver. Quando só via cinemas, quando não havia capacidade de ver o cinema à distância ou por internet ou do que fosse, só se via filmes nos cinemas e, portanto, isso tinha um limite físico. A mesma coisa com a música. Ou seja, só se comprava música que estava nos CDs nas lojas, mas, como vocês imaginam, não estavam todos os CDs nas lojas, só estavam aqueles que tinham uma maior rotatividade. Portanto, só se vendia aos CDs. Hoje em dia consegue-se, qualquer pessoa com o YouTube, consegue ser artista e ter uma música que pode vender para o mundo e, de repente, ficar famoso. Isto antes desta conectividade, antes desta cauda longa era quase impossível acontecer. E tem mesmo a ver com os quiosques e com os livros. Por exemplo, nas livrarias. Hoje em dia, quem quiser publicar um livro, há uma empresa em Lisboa que faz um livro, acho que em dez horas ou um dia, pode ser só dez livros, mas fazem um livro igualzinho como se fosse feito por uma editora. E, portanto, antes de haver esta facilidade tecnológica e de conectividade, só eram produzidos os livros que eram vendidos em grande escala, porque não havia esta facilidade de produção. E, portanto, a cauda longa tem a ver com este efeito, que é, hoje em dia, consegue-se ter muito mais acesso e desenvolver muito mais produtos e serviços que antes não tinham essa capacidade. E, portanto, estamos a falar de, neste caso da Amazon, os topos dos livros, a quantidade vendida, há 100 mil livros que estão no topo das vendas que também existem, se forem à FNAC ou forem a uma livraria, também existem. Sim, estes são os topos das vendas, mas depois há mais de 3 milhões e 600 mil livros que não são topo vendas, mas que existem na Amazon também. Podem não existir em livrarias, podem não existir de fácil acesso, mas na Amazon vocês conseguem encontrá-los. Ou seja, antes de haver esta conectividade e esta facilidade tecnológica, estes 3 milhões e 600 mil livros nunca viam à luz do dia. Isto permite-nos, não vou falar muito das forças, mas isto permite-nos criar novos negócios. Eu vou só dar alguns exemplos para vocês também perceberem este conceito, mas essencialmente tem a ver com estas, a causa tem a ver com estas 3 forças. A primeira é a capacidade de produção, ou seja, vocês por exemplo, hoje em dia qualquer pessoa é um fotógrafo ou qualquer pessoa produz um vídeo. Antes de haver tecnologia, os mobile, todo este suporte, fazer um vídeo em condições de gravar um vídeo era algo que além do custo demorava tempo e era necessidade de uma capacidade de produção muito grande. Depois tem a ver com a distribuição. Hoje em dia qualquer página do Facebook consegue vender um produto. Não estamos a falar de um site, não estamos a falar de uma empresa, não estamos a falar de uma loja. É um site, uma rede, é uma página do Facebook que consegue vender produtos. E muito esta capacidade de conectar, ou seja, hoje em dia é muito mais fácil, por exemplo, o Orfeu vai falar de um desses negócios, é muito mais fácil conectar qualquer pessoa do mundo com o nosso negócio. Havia naquele vídeo que perguntava-se que eram feitas por dia 5 milhões de perguntas no Google. E que é que eram feitas essas perguntas antes? Pensem que antes de existir o Google era muito mais difícil encontrar o que quer que fosse. E hoje em dia, com todo este tipo de plataformas, é muito mais fácil encontrar os clientes. E só para fechar esta parte mais de oportunidades, basicamente esta cauda longa, junto com o Mundo Plano, junto com a conectividade, permite isto. Que é criar novos negócios, ou porque temos novos canais eletrónicos, que é mais fácil, ou porque temos novos produtos. Vou só dar três exemplos para perceberem um pouco este conceito. Por exemplo, baseado na inovação do produto e na facilidade de produção, temos um produto que foi do negócio tradicional para uma inovação. Tem a ver com o IKEA, com os móveis, ou seja, tem a ver com a facilidade de produção, design, os produtos do IKEA, são desenhados por países completamente diferentes. São produzidos em países completamente diferentes. Mas tem um padrão e há ali uma inovação de produto. E, portanto, esta conectividade permitiu um negócio, vamos chamar de clássico, que era os móveis, conseguiu torná-lo num negócio completamente diferente. E, portanto, houve aqui uma inovação no produto. Depois temos outras que têm a ver com o passar para online. Ou seja, não se mudou tanto o produto, mudou-se foi a forma de venda. E passou-se do físico para online, que é o caso, por exemplo, da FNAC, ou da Amazon, ou de qualquer um desses portais. Ou seja, tudo isto antes era impossível vender online. Era impossível comprar-se, de ouvir, de ver certos. E, portanto, havia uma loja que vendesse este tipo de produtos, ou música, ou livros, ou já a parte eletrónica. Havia apenas a parte física. E hoje em dia é mais fácil ter essa parte online. E, depois, temos a ver também os produtos que juntam novos produtos com novos canais eletrónicos. E aqui tem a ver muito com a personalização. Vou-vos mostrar só um site, um anúncio que vocês devem já conhecer. Mas, hoje em dia, com esta facilidade, quer de produção, quer de conectividade, o que vou mostrar é um vídeo da Nike. A Nike faz isso, mas há outras marcas que fazem isso. Vocês conseguem quase desenhar o vosso... não é quase. Vocês conseguem desenhar o vosso ténis, ou a vossa chuteira. Ou seja, qualquer utilizador no mundo pode desenhar o seu próprio sapato. Ele é feito à medida e é entregue em vossa casa. E, portanto, isto tem a ver com um novo produto e com um novo canal de distribuição também. Meu nome é Anaya. Eu sou um especialista. E agora eu vou apresentar o Tienpo Legend 4 ID Futebol Booth. ID design-wise, você pode escolher cinco cores. Você também tem o opção de mudar a color com a swoosh, a lace, a lining e a design feature no back. A plate opção, você tem o standard soft ground e a firm ground opção, e também tem o adicionado, hybrid e artificial grassplates. Você tem o opção de diferentes widths. Então, se você se encaixa em 9, mas você acha que é um pouco de sensível, você tem o opção de escolher um wide-fite, e você tem o seu customizado Tienpo 4. E aí, você tem o opção. E aí, você tem o opção. E aí, você tem o opção. Você pode mover o o seu toque, você pode sentir o seu toque. So, já, quando o o seu tempo for a batalha, você tem mais conforto. Comforto線, mais conforto em você, com muito maisとか mais muito forte no seu tipo de bola. com muito muito forte, e sim, você pode sentir que ele não tem o seu atalha. E aí, a sua batalha. É muito bem legal, muito bom. Essa batalha, está muito bem. É uma nova temporada. Então, começa a começar de novo e primeir a todos os anos de nike. Ok. E portanto, este é um típico produto que junta tudo o que tinha falado antes. Engenheiros, um designer, tecnologias, a facilidade de conectividade. Ou seja, basta ir àquela plataforma de qualquer lado do mundo e vocês conseguem personalizar o vosso sapato e que vos é entregue em casa. E também esta conectividade, esta interatividade que abre a porta a muitos novos negócios e muitas novas formas de vender serviços e de vender produtos. Basicamente era isto que eu vos queria passar, as mensagens que falei antes, ou seja, usem a vossa criatividade, aproveitem essa facilidade de intersecção que nós temos, e como cultural e a facilidade que esta conectividade e que ao longo a permite. Dá-nos mais oportunidades e felizmente vivemos num país e numa região em que essas potencialidades podem ser exploradas. Nada melhor agora para a parte da motivação. Eu gostava de convidar para subir ao palco quem as pessoas convidei, porque acho que são projetos também refletem um bocado isto, mas refletem em cima de tudo pessoas aqui da FCT que desenvolveram projetos, que criaram os seus projetos e que podem ser, no fundo, partilhar também aqui a experiência com vocês e serem inspiradores.